E aí, galera! É isso aí! Bora dançar reggae! Mas vou pedir a Deus do céu Que ilumine seu filho fiel Leve-no um bom caminho E deixa o reggae acontecer É como ver na bananeira A nossa vida é passageira Bora tapar esse sol com a peneira Pra ninguém ver Mas vou pedir a Deus do céu Que ilumine seu filho fiel Leve-no meu caminho E deixa o reggae acontecer Mas abra sua mente Fique contente A vida é pra viver Abra sua mente Fique contente A vida é pra viver É como ver na bananeira A nossa vida é passageira Bora tapar esse sol com a peneira Pra ninguém ver Pra ninguém ver É como ver na bananeira É como ver na bananeira Que ilumine seu filho fiel Que ilumine seu filho fiel Leve-no meu caminho E deixa o reggae acontecer E deixa o reggae acontecer E deixa o reggae, deixa o reggae O reggae acontecer E deixa o reggae, deixa o reggae O reggae acontecer E deixa o reggae, deixa o reggae O reggae acontecer Reggae music Reggae music Reggae music Vamos ver Na bananeira A nossa vida é passageira Bora tapar Esse sol com a peneira Pra ninguém ver Mas hoje Adeus do céu Que ilumina Seu filho é frio Leve num bom caminho E deixa o reggae acontecer Deixa o reggae, deixa o reggae O reggae acontecer Deixa o reggae, deixa o reggae O reggae acontecer Deixa o resto, deixa o resto Deixa o resto, deixa o resto O resto acontecer Reggae music Reggae music E esse aí foi o Thiago Na Ciclo e Barulha Cantando a música Vida pra viver Yeah É É É É